Cara de anjinho, corpo de mulher Se fazendo de difícil, mas sei bem o que ela quer Já saiu com meus amigos, mas pra mim não dá moral Só porque eu sou novinho, tudo bem, isso é normal Chegando na balada, ela estava ali parada, não acreditei Quando me chamou de canto, já foi logo me agarrando pra fazer um tererê Ela quer me temter, quer fazer um tererê Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Ela quer me temter, quer fazer um tererê Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Ela quer me temter, quer fazer um tererê Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Ela quer me temter, quer fazer um tererê Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Cara de anjinho, corpo de mulher Se fazendo de difícil, mas se bem o que ela quer Já saiu com meus amigos, mas pra mim não dá moral Só porque eu sou novinho, tudo bem, isso é normal Chegando na balada, ela estava ali parada Não acreditei, quando me chamou de canto Já foi logo me agarrando pra fazer um tererê Ela quer me tem, me tem, quer fazer um tererê Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Ela quer me tem, me tem, quer fazer um tererê Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Ela quer me tem, me tem, quer fazer um tererê Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Ela quer me tem, me tem, quer fazer um tererê Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Ela quer me tem, me tem, quer fazer um tererê Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Ela quer me tem, me tem, quer fazer um tererê Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Também gostam disso, eu também faço o quê? Ana, ela quer me tem, quer fazer um tererê Obrigado.